Santos e Flamengo jogam no Morumbi, o mesmo palco do primeiro jogo da final de 83. Já se passaram mais de 30 anos e as finais do Brasileiro de 83 são sempre lembradas, o Rubro Negros e Santistas. E nós convidamos dois dos personagens principais para relembrarem aquela decisão. Do lado, o Rubro Negro, o versátil volante Adilho. Pelo time da Baixada Santista, o camisa 10, Pita. Ali tinha duas equipes com jogadores de seleção brasileira, o Zico, o Leandro e o Júnior. Do outro lado tinha Pita, Serginho, João Paulo, Paulo Zidoro. O primeiro duelo foi em São Paulo e os donos da casa fizeram valer o mando de campo. Pita e o matador Serginho Chulapa balançaram a rede. 2 a 0. Era a vantagem ideal para levar para o Rio de Janeiro. Mas aos 22 minutos do segundo tempo, Baltazar apareceu. No Morumbi ganhamos 2 a 1 muito bem, podia ter feito até mais gols, né? E poderia sair para o Maracanã com mais tranquilidade. Tranquilidade. Foi tudo que o Santos não teve no Maracanã. Zico, o galinho de Quintino, precisou só de 30 segundos para acabar com a vantagem Santista. Leandro fez o segundo. No finalzinho do jogo, a Nação Rupro Negra já comemorava o bicampeonato. Mas ainda cabia mais um e o nosso convidado conta como foi. O Robertinho tinha uma jogada muito legal que ele cortou para o meio. Eu já senti que ia sair alguma coisa, já corri para dentro da área. O Zico, inteligentemente, ele foi para o primeiro pau, puxou quase que os dois zagueiros. Aí quando o Robertinho deu o tapa no fundo, eu senti que a bola viria. Eu entrei no meio, mais ou menos na marca do Pedro. Ele cruzou eu de peixinho, acho que 44 minutos do segundo tempo. Aí ele tinha aquela cabeçada lá, marola, não teve tempo. Aquela foi a consagração.